Olá, pra você, como é que você está? Meu nome é Wesley Pena e eu vou falar pra você sobre investimento em imóveis. É, é imóveis. Mas quem vai falar sobre isso? Ah, eu provavelmente já falei meu nome, meu nome é Wesley Pena. Às vezes eu me perco, desculpa. E tenho mais de seis anos de experiência no mercado de investimentos, trabalho nos principais bancos desse país. E hoje eu vou falar pra você sobre investimento em imóveis. Acho que investimento em imóveis é até aquela piada pronta, né? O tio do Natal que fala sobre investir em terreno, em lote. E aí ele fala sobre a rentabilidade do lote e pergunta como é que foi a rentabilidade em ações, né? Aí veio aquela... Ah, ganhei dinheiro, ganhei dinheiro e tal. É uma grande incógnita, né? Mas investimento em imóveis, eu acho que assim, é uma forma muito mais profunda do que apenas comprar lotes. Ele é um modelo ali que você pode entender a sua vida financeira de diversas formas diferentes em imóveis, né? Então você pode investir em lotes, você pode investir em sítios, você pode investir em roças, você pode investir em prédio, você pode investir em apartamento, você pode investir em casa, você pode investir em clube, galpão logístico. Então, diversas formas de investimento imobiliário, né? Mas o que é o investimento imobiliário em si? Basicamente assim, investir em imóveis, eu estou falando que eu tenho investimento em algo físico, em algo que foi construído. Se não construído, ele está lá para ser construído. Um lote, ele foi construído? Não. Mas ele percebe que ele tem um tamanho, ele tem um produto ali. O produto é essa terra, ok? E ela não sai dali, eu não posso pegar o caminhão e tirar. Mesmo se eu tirar toda a terra ali, o lote continua lá, o espaço desse lote. Então, a tira é a terra, a terra sim, mas o lote está lá, para a construção, então ele ainda é o ativo, entendeu? Quando nós falamos sobre investimentos em imóveis, é justamente esse entendimento. Eles estão lá independente do que aconteça. Aquilo faz parte do que eles são. Então você compra aquilo que eles são. E o imóvel, ele tem algumas particularidades quando você fala sobre investimentos em imóveis. Uma das questões muito importantes, quando eu estou tentando trazer sobre esse tema, é que eles têm baixa liquidez. Eu acho que esse é um ponto mais importante sobre investimento em imóveis. Baixa liquidez. O que é baixa liquidez? Baixa liquidez é assim, se você precisar vender rápido, rápido, pum, pum, na hora desse movimento acontecer, não vai ser tão rápido. E se você quiser que seja rápido, você vai ter que dar um desconto para ser vantajoso para mim e comprar rápido. Senão a pessoa não vai se movimentar. Acho que isso é muito importante você entender sobre a relação sobre imóveis. eles têm um risco, que é o risco de liquidez, que é na hora de você precisar vender rápido, você não conseguir. E isso é um baita problema se você não pensou na sua reserva de emergência, ou se você não tem a sua liberdade financeira e você precisa desse recurso para pagar as contas, e aí temos um problema. Eu acho que esse tema é bem mais completo, bem mais complexo também. A ideia é que seja bem simples, bem prático e complicado, mas se você quiser saber mais sobre esses termos, eu vou deixar aqui o vídeo no link, na descrição, no vídeo, onde você vai poder comprar o nosso curso, o e-book Aprendendo Sobre Investimentos, foi eu mesmo que criei, é para tentar te auxiliar. Vou também te ajudar, também, nesses termos aí, se você precisar de ajuda, fique à vontade para mandar nos comentários, tá bom? Então, e aí, pensa que a questão sobre o investimento imobiliário, como ele faz sentido, sim, na sua vida financeira, só que qual é uma das questões que muito, mas tem um outro tipo de ativo que pode fazer isso, que é os fundos de investimento imobiliários, mas é um outro ponto ali, mas a ideia é que é assim, se você pensa em diversificação imóveis, um lote, no início, percebe que o valor do ativo vai ser muito grande, pensa que o lote vai ser 50 mil reais, pensa que você vai começar a investir, você é, pum, 50 mil reais, em um ativo só. É grande, pensando na ideia de investimento, de iniciar, você vai ter um problema nisso, e você vai ter tudo em um ativo só, lembra da diversificação? Então, não tem diversificação, você vai estar toda em um ativo, e esse ativo é esse lote. Ah, o lote está numa área, eu estou falando de lote, porque o seu tio vai falar sobre isso, e aí você vai ter pelo menos termos para comentar. Ah, você comprou o lote, mas você sabe se esse lote é bom para construir ou não? Porque às vezes acontece isso, você compra um lote, ele é lindo, aí você vai ver o terreno por baixo, eu vim da área da engenharia civil, e aí tem vários problemas geológicos ali nesse terreno, e para construir vai ficar muito mais caro do que o preço do terreno. Percebe que tem vários riscos relacionados a isso, e riscos que não são comentados, mas é a mesma coisa relacionada a casa, apartamento, prédio, fundos imobiliários, também tem esse problema, esse risco, e fora outros riscos. Além da liquidez, se você vai conseguir rentabilizar ou não esse ativo, a questão sobre imóveis, ela é muito mais complexa do que esse termo inicial, a ideia desse vídeo é justamente ser um ponto para você começar a entender um pouquinho sobre como que são investimentos imobiliários, o que que eles são, e como é que esse tio seu que fica te zoando no Natal fala sobre isso, pelo menos para você poder refutar, perguntar, ah, é aquele lote lá, é, valorizou, mas e quando você for vender, você já vendeu ele? Quando você for vender, nas conversas. Acho que essa, a questão é muito importante nisso, para você brincar com as pessoas que falam sobre investimentos em imóveis, é pensar assim, ah, você falou que vale isso, você já procurou vender? Ah, não vendi ainda. Então tá, quando você for vender, e alguém pagar esse preço que você está definindo, aí sim você teve essa rentabilidade. Antes disso, não. Antes disso, é uma especulação, tá bom? Acho que isso já vai te ajudar a pelo menos conseguir conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal, vai ter bastante, tem vários vídeos aí sobre esses temas aí, vou tentar ser o mais simples, prático, descomplicado aí, e se você também quiser saber mais, deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Muito obrigado, espero no próximo vídeo, tchau, tchau.